O Bolo Chibu Alguém se caga disso por alguma graça porque aqui na nossa zona não utiliza-se muito Às vezes as pessoas dizem uma coisa com graça e depois fica, pega Até podia ser uma pessoa com brincadeira dizer isso É pronto, olha, é o Chibu Nos meus bolos fazemos sempre uma dúzia de ovos A média de um bolo é uma dúzia de ovos E então toda a gente faz mas nós já sabemos estes bolos gigantes Nas firas não, os bolos maiores que se apresentam lá são os novos Tem sempre tabuleiros grandes Temos um forno lá no monte, um forno na lenha muito grande Aquilo enche-se ali de tabuleiros Já assim mais ou menos os tabuleiros que aqui levam O Presidente da Câmara adora este bolo Às vezes quando vai assim a uma fira qualquer Nós já não temos, diz ele assim Não digam que já acabaram o Chibu Não, já se acabou, acaba sempre Uma bebidinha qualquer por acaso também costumamos ter licores Pois também, também costumo fazer licores Também faz licores caseiros E isso para acompanhar os bolinhos não era como um licorzinho caseiro Faço de poejo, faço de canela Ainda nunca tinha feito Mas fiz o ano passado e fiz, sei muito bom De ecalipto Música 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 Música